Terminar hoje o prazo para negociar dívidas pelo mutirão nacional. Podem ser quitados débitos no cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado. Vou chamar o Rubens Nakato mais uma vez. Como que o pessoal pode fazer então para participar, Nakato? Muito simples, viu, Jéssica? O procedimento todo feito pela internet de forma muito fácil. Tem lá todo o caminho então para essa pessoa que está endividada conseguir fazer essa renegociação de dívidas. Já passa o site direitinho. Pessoas então têm que aproveitar o dia de hoje porque é o último dia então deste mutirão, uma ação conjunta entre a Federação Nacional dos Bancos, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e também os PROCONs. Só reforçando então renegociação que permite alongar prazos, reduzir taxas e conseguir novas condições de pagamento e até modalidades de crédito mais baratas. Olha só, hein? Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito em atraso também. Para reforçar aqui o recado, só não há possibilidade de renegociar dívidas com bens dados como garantia, como imóveis e veículos. Só pra ter uma ideia aí, no último mutirão, em novembro de 2022, foram 2 milhões de contratos negociados e mais de 1 trilhão de reais em saldos devidos amortizados. Agora sim, então, o procedimento pelo site é só acessar consumidor.gov.br pra então conseguir aí o caminho pra fazer essa renegociação de dívidas e amenizar um pouquinho o orçamento, não é mesmo? O pessoal que já tem então cadastro no gov.br, é só colocar ali o CPF e a senha. Pra quem não tem, tem todo o caminho também pra fazer a inscrição, cadastro no site e conseguir essa renegociação de dívidas. Mas, ó, não perde tempo não, porque hoje é o último dia. Jéssica? Tem que correr mesmo. Quando a gente fala correr, não precisa nem sair de casa, né, Nakato? Só acessar o site, fazer assim a sua renegociação, pagar e pronto. Uma coisa a menos pra se preocupar. Obrigada, viu, Nakato? Bom trabalho.